Ela tira do meu sono, ficando comigo Vamos bandido, vamos aproveitar Ela só quer jogar pra mim Pois o seu jogo já se julgar Hoje eu te mostro meu paraíso Pode vir se entregar Se quiser pode ser o seu lar Ela diz que me ama E hoje eu não tô mais tão facinho Mas você sempre liga pra mim Três da manhã porque essa vibe não vai ter fim Ela tem o dom, vive só pra me inspirar Penso em tirar o seu batom só pra desenrolar E eu só quer deixar Tira essa roupa e vem sentando Sentando Cada nós juntos geramos momentos Mas nós só fomos instantes Que o preço tirou minha paz Por isso eu te quero distante Isso não significa que me arrependo desse lance Hoje mais que a chassa põe fogo no fim Nossa mente não é até no trance Lembro do suor escorrendo entre nós Seu corpo é tão derrubrante Me olhando de costas é meu empecilho Pra não seguir adiante Lembranças me levam ao seu cativeiro A gente arranca o seu quarto Tô foto de quatro me olhando Sorriso eu emudurei e botei nesse quadro O melhor a gente nem registra Mas vale o retrato falado Suas unhas, minhas costas me esperam um pouquinho Gêmeo mais baixo Colabora morena amanhã Segundo os vizinhos que vão cada cito Você é mistura de anjo e diabo Lindo chega da mesa Eu sei que a gente nunca vai dar certo Isso nunca foi segredo Mas posso falar com um sorriso no rosto Que você foi o meu melhor erro Ela tira do meu sono ficando comigo Amo bandido, vamo aproveitar Ela só quer jogar pra mim Pois o seu jogo eu já sei jogar Hoje eu te mostro em paraíso Pode vir se entregar Se quiser pode ser o seu lar Amo bandido, vamo bandido, vamo bandido